Sorte, vamos lá! Quando a boiada passava, que a puleia ia abaixando E eu jogava uma moeda e ele saia voando Obrigado, boiadeiro, que Deus vai me acompanhando Naquele setão afora, meu berrante atocando Nos caminhos dessa vida, um espinho que eu encontrei Mas nem um calor mais fundo do que esse que eu passei No caminho dessa vida, um espinho que eu encontrei Mas nem um calor mais fundo do que esse que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu acirnei Vendo a porteira fechada, um menino, um abicei Apiei no meu cavalo e um anjo no meu beira-chão Vi uma mulher chorando, quis saber qual é a razão Boiadeiro veio tarde, veja a cruz do entrarão Quem matou os meus filhos foi um boi sem coração A banda de Ourofindo Não banho, põe! Vai lá, pula! Lá pra banda de Ourofindo, levando o gado selvagem Quando falto na porteira, até vejando a imagem O teu range foi tão triste, mas parece uma visagem Daquele rosto de queiro, dez vejando em boas reais A cruzinha do cadão, que não pensava em o outro sai Eu já fiz um juramento, que não esqueço jamais Que o meu gado toque, é preciso eu ir atrás Vai! Acaba! No que não oc порa o coração Quem matou a prendre o dinheiro? PARDUX Vamos aqui Obrigado.